Vamos lá, vamos lá. Renes Carlos, a averiguação unipessoal está suspensa? O que isso significa? Não, a verificação unipessoal não está suspensa. Continuo averiguando aí os beneficiários, as famílias unipessoais, tá? Inclusive, um dos focos, né? Um dos focos, vamos dizer assim, num primeiro momento do pente fino foram essas famílias justamente por essa questão que eu falei. Muitas pessoas começaram a fazer cadastros unipessoais indevidamente e recebendo. Então, eles estão... E também tem uma questão da rixa política aí, né? Bolsonaro colocou, nas vésperas da eleição, quase 5 milhões de famílias unipessoais. Isso, assim, deu o alerta da oposição, que agora está no poder. Então, eles estão verificando aí para saber se há algo a acusar o Bolsonaro nesse momento com relação a isso. Mas uma coisa é a verdade e eu já falei. Se você é uma família unipessoal e recebe devidamente, justamente, o seu auxílio, você não precisa ter medo. Qualquer beneficiário que se encaixa dentro da linha da pobreza ou da extrema pobreza, ou seja, que tem uma renda familiar mensal per capita de até 210 reais e que está com o seu cadastro atualizado, pode ficar tranquilo. A sua família pode ser só você ou 10 pessoas que você está com o seu benefício aí assegurado, tá bom? Vamos lá. Bom dia. Quem mora sozinho não tem nenhuma condição de sobreviver e que está em dificuldade. Provavelmente, deixa eu ver, a sua pergunta cortou aqui, mas provavelmente você vai falar aí sobre a família unipessoal. Gente, as famílias unipessoais recebem o auxílio, tá? Muitas pessoas receberam aí um sinal de alerta no seu aplicativo justamente porque o governo quer conferir algumas pessoas que são unipessoais para justamente ver e conferir de perto para ver se não estão enganando o sistema, né? Então, se você recebeu essa mensagem e não tem nada a temer, vai lá e faz a sua atualização. Vai lá e responde as perguntas que eles fizerem. Se você não tem medo, se você está tudo certinho, você não precisa esconder, você não precisa ter medo. Então, gente, vai cortar todas as famílias unipessoais? Não. Assim como nenhuma família que esteja recebendo justamente. Lembre-se disso, gente. Não vai cortar as famílias unipessoais. Vão cortar as pessoas unipessoais, as pessoas que recebem o Bolsa Família sozinha, que não se encaixem nas regras. Vai cortar, e o propósito é cortar, as famílias que não se encaixem na regra. Ah, eu moro sozinho e não trabalho. Vou perder o meu auxílio? Não. Está dentro da regra? Está. Não vai perder. Ah, eu recebi um bip aqui no meu celular, no meu cadastro aqui, no meu aplicativo, para eu comparecer para o Crass. Eu não vou, que eu estou com medo. Não. Vai, vai. Você tem que ir. A não ser que você esteja escondendo algo, tá? Se não, vai. Faz tudo o que eles pedirem, tá? Você é parente do André Janones? Misericórdia. Não sou, não. Graças a Deus. Mas a gente é da mesma cidade, não, né? No mesmo estado. Mas eu não sou parente dele, não. Eu achei muito chato. Mas fecha parênteses a minha opinião. Vamos lá. Iracy Ramos da Silva, São Gotardo, Minas Gerais. Chato e mentiroso. Mas vamos continuar aqui. Bom dia, Iracy Ramos da Silva. Bom dia, bom dia. Bom dia, Conca. Conça, né? Está aqui Conca. Mas o seu nome é Conca ou Conça? Conza. Me explica aí. Me fala aí como é que fala, para eu não errar o nome, tá? Ó, a Lídia... Ah, já coloquei aqui, tá, Lídia? Eu não sou parente dele, não. A gente só é de... A única coisa que a gente tem em comum é ser mineiro. Só isso, tá bom? Dasdores, Freires, bom dia. Sou de Independência, Ceará. Manda um alô para mim, Dasdores. Bom dia e um grande alô, um forte abraço para você, tá bom? Eda Ferreira, verdade. Se for para tirar os indevidos, tudo bem. E é isso, tá, Eda? Podem ficar tranquilos. Vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, vocês podem ficar tranquilos que o propósito do Pente Fino é retirar, é retirar as pessoas que recebem indevidamente e, melhor, abrir espaço para aquelas pessoas que realmente precisam, tá bom? Vamos seguindo aqui. Nilmar Ferreira, você está certo, tem um bocado de gente que... que ele está só... não precisa e já ajudou, esse é eu mesmo, porque eu, meu remédio, eu nunca me recuperei. Dinheiro não dá para... Vamos lá, deixa eu entender aqui. Nilmar está concordando aqui com a questão de retirar as pessoas que recebem injustamente e que o Auxílio já ajudou ele bastante, né, Nilmar? Para comprar os remédios, porque aí o dinheiro está difícil. Que bom que você recebe o seu Auxílio, que bom que ele está te ajudando. E é isso mesmo. Agora é manter aí o cadastro atualizado, tá? Não se esqueça de sempre atualizar o seu cadastro. Rosimar Manório, bom dia, gosto muito dos seus vídeos, suas informações são muito importantes. Moro em Mesquita, Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Rosimar? Deus abençoe aí. Eu fico muito feliz, tá, de receber esses... esses feedbacks, né, esses relatórios positivos. Mas se tiver crítica, gente, pode mandar crítica também. Olha, eu acho que você brinca demais, eu acho que você dá opinião demais, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Ou então você podia falar mais sobre isso, menos sobre aquilo e etc. A gente está aqui para aprender juntos. A gente não aprende só com elogio, não. A gente aprende também com as críticas, tá bom? Vamos lá. Eda Ferreira, tem família que precisa e não recebe e pessoas que estão precisando e não recebem. Isso mesmo. Então, a gente sempre fala, né? Ah, mas eu conheço uma família. Tem muita gente que critica o Bolsa Família porque tem gente recebendo e fazendo churrasco e viajando. Tem gente, tem gente que recebe indevidamente. Mas tem gente, e eu conheço histórias de perto, de pessoas que esses 600 reais é a única forma da pessoa comprar uma comida para casa. Como o Nilmar diz para comprar um remédio. Ah, mas é só trabalhar porque é tudo vagabundo. Não, gente. Tem vagabundo preguiçoso que não gosta de trabalhar. Isso é fato. Mas tem famílias, tem pessoas que não têm condições. Às vezes estão numa doença. Às vezes é uma mãe solo, né? Uma mãe solteira aí que tem o seu filho pequeno. Às vezes tem dois, três filhos. Ele fala assim, é só fechar as pernas. Para que ter dez filhos? Ok, não precisava ter, mas teve e agora. Nós vamos deixar morrer? A gente quer trabalhar e conscientizar para as meninas novas, dez, doze anos, não engravidarem de forma tão precoce e etc. Programar a gravidez, não ter filhos aí de vários maridos. A gente sabe que isso traz várias consequências. E a gente não deixa de ter pessoas, instituições como igrejas, por exemplo, até campanhas do governo para tentar orientar quanto ao uso de preservativo. Está aí o carnaval, gente. Você sabia que novembro tem um alto índice de natalidade no Brasil? Por quê? Filhos do carnaval. Então, os governos distribuem camisinha de graça. Hoje, o anticoncepcional dá para pegar no posto de graça. E aí sempre sobra para a mulher, né? Parece que a prevenção ao filho está sempre nas costas da mulher. Porque o homem que fez fica muito fácil. Ele foge ali e tchau. Mas a mulher não tem como fugir. Ela vai jogar a criança pela lata de lixo? Infelizmente, tem gente fazendo isso. Mas a situação das mulheres é um pouco mais complicada. Aí, o que acontece? A mulher que tem um caráter, ela engravidou de um sem vergonha. Aí, o que vai acontecer? Ela vai ter que sofrer aí as duras penas de criar um filho, de ter que abrir mão do trabalho, de, às vezes, não conseguir um emprego. E aí, é onde entra o Bolsa Família, é onde entra o Auxílio Brasil para ajudar. Aí, tem gente que fala assim, é só não fazer sexo. Pô, gente, ok, mas... E aí? Às vezes foi um deslize, às vezes foi um acidente, às vezes foi um momento. Então, a gente tem que deixar as pedras das mãos e parar de julgar as pessoas e procurar ajudar mais, né? Para aqueles que ainda... Eu sempre gosto muito de trabalhar e tenho alguns projetos sociais que cuidam das crianças, porque ali as crianças têm como você evitar que elas façam alguma coisa, né? Então, é o trabalho de prevenção. Mas, a partir dos 10, 12, hoje com 13 anos, muitas pessoas já têm pai, já têm mãe com 12, 13, 14, 15 anos, aí o que acontece? Aí já não é um trabalho de prevenção, é um trabalho de cuidado mesmo. É como se fosse um câncer, por exemplo. A gente tem formas de prevenir o câncer. Mas, depois que você teve um câncer, você vai chegar para a pessoa que está com câncer e falar assim, ó, está vendo? Está com câncer, podia ter alimentado melhor. Não, nós vamos ajudar ela. Nós vamos trabalhar e fazer de tudo para minimizar a dor dela. Então, os problemas sociais do governo são justamente esses. É para minimizar a dor daqueles que, por algum motivo, não estão conseguindo emprego, não podem trabalhar, têm uma quantidade de filhos acima da média e etc. Mas isso também não deixa, não nos exime ou não tira de nós o dever de tentar conscientizar, de prevenir que certas coisas aconteçam. Então, por isso que é importante também um trabalho com as crianças, com os adolescentes, para que incentive eles a estudar, a trabalhar. Porque quando está com a cabeça cheia ali, com projetos, sonhos, etc., não vai ter tempo e cabeça para ficar de namorinho, de correr o risco de engravidar e por aí vai.